. 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 ele está em cima do avião, quem é que está estragando a brincadeira, ai está dando certo deixaram ir na pista ali, vai mais alto, quem está atirando em nós poxa que pariu, ué o que aconteceu?